Você diz que não precisa Me ver sonhando tanto Que me voa fazer Demais por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção A mais pra você Tem que ser assim Ser de coração Não precisa Mas tem que ser assim Se o meu coração Não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar É demais Nada mais Tem que ser assim Ser de coração Contigo Não precisa Tem que ser assim Ser o teu coração Contigo Não precisa 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 Obrigado.